Música Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão continua pela juventude e município Armeira atua buras paz. Música Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão continua pela juventude e município Armeira atua buras paz. Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão continua pela juventude e município. Música Presidente da Autoridade do município Armeira, Eusébio Salsinha, agradece para a Cairala Sanana Guzmão, que organiza o jogo no russo e continua na fata para o futuro. Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão, que é o primeiro ano que é uma memória extraordinária. Temos que nos motivos são mirados. Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão, que é o grupo juvenil que promove o seu talento. Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão, que é o futuro que vai ser a dificuldade. Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão, que é o seu campeão. Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão, que é o evento nacional e o evento internacional. Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão, que é o evento nacional.